Olá, meu nome é Ana Palma, eu sou coordenadora pedagógica geral aqui do Grupo Dom Bosco, atuo na sede de Santinês com os alunos do Ensino Fundamental II e Ensino Médio. Hoje eu vim mostrar para vocês o Dom Bosco Experience, um espaço diferenciado do processo de aprendizagem dos nossos alunos. Aqui nós estamos no estúdio, que é um laboratório, um espaço onde os alunos podem realizar as suas filmagens, ele é projetado e organizado para isso, e os alunos podem finalizar os seus trabalhos, os seus projetos, com vídeos determinados pelos professores, pelos trabalhos deles. Um espaço inovador, diferenciado para trabalhar criatividade e bastante ludicidade com os nossos alunos. Venha conhecer, o espaço está aberto para todos vocês. Legenda Adriana Zanotto